E antes de assistir ao vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal Casa Saudável e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Não beba muito! Esta receita emagrece até 1kg por dia. Receita para emagrecer rápido. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Esta receita é uma mina de ouro para quem quer emagrecer rápido. Se você beber isso no lugar do café, poderá eliminar até 1kg de gordura por dia. Basta fazer o teste e comprovar. Veja agora como funciona esta receita simples de suco para emagrecer. Esta receita está atraindo a atenção de milhares de pessoas. E por incrível que pareça, esta receita é preparada com apenas 2 ingredientes. Mas qual é o segredo de emagrecimento desse suco? Bom, ele simplesmente elimina a retenção de líquidos e ajuda o corpo a desinchar. E promove uma desintoxicação no fígado e outros órgãos, como os rins e intestino. Fazendo você emagrecer rápido. O limão vale ouro para o emagrecimento rápido e em desintoxicação. A salsa tem um alto valor incrível na desintoxicação e limpeza de vários órgãos. E segundo os nutricionistas, esses dois ingredientes formam a combinação perfeita. E é por isso que você emagrece rapidamente com esta receita. Agora confira os benefícios para a saúde que esta receita traz. Ela é diurética e ajuda a eliminar a retenção de líquidos do organismo. Possui propriedades anti-inflamatórias. Ajuda no controle de açúcar no sangue. Ajuda no impedimento de formação de coágulos. Evitando derrames. Reduz a pressão arterial. Alivia a constipação intestinal. Possui uma ação regenubecedora. Atua como purificador do sangue. Reduz a febre e auxilia na cura de distúrbios respiratórios. É excelente para o tratamento de reumatismo. Esta receita vale barras de ouro na perda de peso. E também é um tesouro para perder barriga. Trata de infecções da garganta e alivia problemas digestivos. Ingredientes 1 limão espremido 1 ramo de salsinha 250 ml de água Modo de preparo Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por pelo menos 1 minuto. O ideal é não adoçar, mas se você achar necessário, use mel ou açúcar mascavo. Agora preste muita atenção. Esta bebida tem que ser preparada à noite e ficar em repouso na geladeira a noite toda. E na hora que você acordar, ela vai ser a primeira coisa que você vai beber em jejum. Antes de beber, lembre-se de mexer um pouco o copo. Se você quiser potencializar mais os resultados, faça 30 minutos de caminhada, logo após beber o suco. Mas e você? Precisa emagrecer e pretende fazer o suco de salsa com limão? Deixem nos comentários. E se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe com seus amigos e amigas nas redes sociais. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Casa saudável fazendo a diferença na alimentação e qualidade de vida. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo.